É santo, tão santo É santo, tão santo Desde o nascer do sol Até o sol se for Continua santo, tão santo Não há Deus como o Senhor Eu me prostro a Ti Com tudo que sou Eu canto santo, santo Santo, digno, maravilhoso Glorioso, onipotente Justo e forte Te louvo, te exalto Eu te coro, glorifico Te elevo, engrandeço Te adoro, aleluia 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 Te exalto, Deus Oh, aleluia 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 Te exalto, Deus Porque é santo Deus é santo É santo Tão santo Que a palavra é santa Teu nome é santo Os anjos cantam Digno, eu morreiro Santo, digno, maravilhoso Glorioso, onipotente Justo e forte De novo, Senhor Te louvo, te exalto Eu te coro, glorifico Te elevo, engrandeço Te adoro, aleluia Então vi, ouvi a voz de muitos anjos Que eram milhões de milhões E milhares de milhares E em volta do trono Os seres viventes e os anciãos Numa grande voz diziam Digno ao Cordeiro Que foi morto de receber Poder, riqueza Sabedoria, força Honra, glória e louvor Aquele que se assenta no trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro Seja glória Seja honra O poder Que é sempre, sempre Aleluia Te elevo Engrandeço Te adoro Aleluia Te adoro Glorifico Aleluia 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 O que é isso?